E minha gente é o seguinte, aconteceu uma coisa que pode mudar de vez, digamos assim, a história do canal, pode mudar de vez os rumos que o canal ia tomar a partir de agora. Eu estou oficialmente desligado da empresa onde eu trabalhava, então, ou seja, eu tenho mais tempo livre aqui para poder fazer conteúdo para o canal, para poder otimizar muito mais o canal, exatamente como eu fazia lá nas férias. Só que, diferente de todos os avisos que eu já dei aqui, eu não vou falar nada nesse vlog, nada, 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 porque eu sou muito assim, eu sou muito sanguíneo, cara, quando eu resolvo uma coisa, eu já ligo a câmera, já faço, já saio falando, não é assim. Dessa vez, com todo esse tempo livre que eu tenho agora, eu quero pensar exatamente o que eu vou fazer direitinho, aquelas coisas, estou atualizando o setup, a partir do dia 16 do mês que vem tem uma novidade foda aqui no canal, foda mesmo, fiquem ligados que a partir desse mês, A partir do final dessa quinzena, para frente, vai vir bons produtos aqui para a casa do Alien, boas atualizações no setup, o setup está ficando um brotinho, galera, está ficando muito foda, é por isso que eu ainda não fiz o vídeo setup, mas quando fazer, agora o bicho vai pegar, vai pegar a casa do Alien, ó. Está cada vez mais alto, cara, está decolando, cara, então, eu vou, depois que eu terminar de montar o setup aqui, eu vou fazer o meu vídeo de setup, tá, ok? Eu fiz uma atualizaçãozinha hoje que eu não vou mostrar para vocês, cara, que eu deixei a mesa Alien 2.0, isso vai aparecer no vídeo de setup também, é uma surpresa, você sabe exatamente como é que é a minha mesa, né? Ela é meio, ela é meio pérola, sabe, é meio branca, e ela não é mais, que cor será que ela é? Esperem, aguardem, dentro de mais ou menos um mês e meio, o vídeo de setup sai, e galera, prepare-se, ficou muito linda essa mesa, muito linda a mesa, é uma ideia que eu tive, e do nada, eu resolvi fazer. Eu vou deixar aqui no vídeo, passando aqui, só um pedacinho dela, ó, está vendo? A coisa está ficando muito legal aqui. E também quero lembrá-los a vocês que semana que vem, falta acho que menos de um mês, talvez um mês e alguma coisinha, teremos a E3 2017, e agora eu com esse tempo de sobra que eu tenho, né? Eu tenho totais condições de trazer muitos vlogs, com todos os anúncios, com todas as novidades aí do que a gente gosta aí no mundo dos games, ok? Eu vou ficar ligadão na E3, e vou fazer uma cobertura aqui na Casa do Área, então pra quem é inscrito no canal aí, ó, vamos falar sobre o E3, vamos falar sobre o videogame, que é o que a gente gosta, ok? Galera, o aviso era esse, tempo disponível, a gente tem agora, setup está atualizando, está ficando monstro, temos E3 no mês que vem, vai ter coisas aqui no Casa do Área, a respeito da E3, e é isso aí, gurizada. Vamos deixar o vídeo por aqui, se você gostou do vídeo, não esqueça aquele like, não esqueça de se inscrever para receber todos, a torcida do canal gostou, mas era favorito de vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo, fique atento ao canal e até a próxima. Falou! Agora vai, galera! Agora vai!